Música Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do João Gabriel E hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar Robux e graça parte 2 Bem, o primeiro vídeo que eu gravei de como pegar esses Robux É, não funciona mais não, perdeu o jeito de pegar Mas, esse segundo modo funciona, eu consegui pegar, né E eu vou ensinar pra vocês Primeiro vocês vão no Google e precisam de Robux Robux Award Aqui Peraí Galera Já tinha fazendo isso, apareceu a outra tela, galera Mas, ó Meu Deus, eu quero voltar pra tela inicial Ai Ó galera, olha Tá aparecendo aí alguns prints aí na tela Do que você tem que fazer Primeiro, quando você pesquisa Vai aparecer essa tela aí Tá aparecendo na tela Aí vocês vão clicar nesse botão verde Aí Star now Aí depois vocês vão clicar no símbolo do Roblox, né Ou melhor, no troço vermelho, né Aí Aqui você vai ter que colocar seu nome Aí pra você retirar os Robux Aí depois, galera Que vocês Descreverem seu nome Vocês vão dar ok E vai aparecer essa tela aqui Mas antes de clicar nesse troço aqui Nesses troços aqui Quando você desce a tela Aparece aqui Youtube Youtube, Discord, Twitter, Instagram Se você Clicar no Youtube Você vai ter que se inscrever No canal Do cara que criou esse troço Se você for no Twitter ou no Instagram Vai seguir o cara No Discord Você vai ter que Você vai ter que Entrar no grupo Galera Aí depois, galera Vocês vão aqui no Adgate Média Olha, galera Se quando você se inscrever Vim no canal do cara Fazer Discord Blá, blá, blá Você ganha um pouquinho de Dinheirinho Que você pode trocar com o Robux Aí, galera Você vai fazer alguns Um quiz aqui, galera Mas, galera Como você vai fazer o quiz Olha Aí depois Se você pega um outro celular Se você estiver fazendo pelo computador Abre uma nova agulha E pesquisa o nome desse quiz E tente achar o vídeo Que te ajuda A completar todo o quiz 100% 100% Ok, galera É isso É isso que você tem que fazer Bem Tô procurando um quiz aqui Eu vou escolher aqui Sport and Penguin Você ganhar mais 1.05 de Robux Eu vou entrar Vou deixar a inversão Pra computador Porque Aí Vai ser meio que difícil Aí vai aparecer um monte de anúncio E você pode Clicar na resposta errada Ah Galera, olha Eu vou usar aqui Meu computador E já volto Galera Consegui aqui O quiz Tupi Buin 100% Aí vocês vão clicar aqui Olha Eu vou até Completar a oferta Kiss Diva Spotter Spot Ten Penguin In In All And Aggrets Ad Gate Wards Ad Gate Que eu não entendi Aí galera Vocês vão clicar Nesses Três pontinhos Aqui Olha E vão clicar em Retirar Retirar Aí vocês vão colocar O Robux Não é pra colocar Um Vírgula Um vírgula O número Não galera É só pra colocar Um galera Aí depois de você colocar Um vai aparecer Esse é seu nome Aí Você clica em Está bem Aí Você Vai tirar um Robux Você não pode clicar Em confirm Você vai em Link do grupo Aí vocês vão ter que Entrar nesse grupo Ok galera Pra vocês conseguirem Mas antes de Mas antes De clicar em Confirme Eu vou mostrar Uma coisa Uma coisa Senão vocês vão Falar aí No Nos comentários Que é feito Galera Não é feito Não estou mentindo Olha aqui nos Robux Eu tenho Oito Robux Galera Prestem atenção Galera Prestem atenção Prestem atenção Quando eu clico Em confirm Está carregando Sucesso Você recebeu O seu Robux Aproveite Quando você vai Lá na página Robux De novo Olha Está carregando Calma Olha Já que não apareceu Tente atualizar A página Galera Ok Tente atualizar A página Olha aí galera Os nós Olha aí Galera Eu disse Que é verdade Galera Eu disse Que é verdade Galera Eu disse Galera Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês quiserem Pegar mais Robux Galera Vocês vão Vocês Tentem outros Quizzes O link Do Do Troço Né Do Aplicativo Está na descrição Do vídeo Falou Beijão E Tchau Fechotec Agora Eu falei Obrigada Tchau